Bom dia galerinha, são 10h05 da manhã, hoje dia 20 de novembro de 2014 Estamos aqui na BR-116, sentido sul Sentido sul Passando aqui por Itaquim, Chapada Diamantina Fazendo uma filmagem pra vocês da lateral do veículo Pra mostrar as montanhas lá pra vocês Tá meio escuro aí por causa da película, né, de só filme Mas dá pra dar uma olhadinha aí Tá vendo as montanhas lá, ó Bem bacana, né Estado da Bahia Vocês estão indo de passageiro comigo aí, hein Do lado da Vou dar um zoomzinho aqui pra vocês dar uma olhada melhor Não sei se vai ficar boa a qualidade desse vídeo aí, mas Vamos registrar, né Esse caminhão passa mil aí, ó Uh, voendo Muito seco, muito seco Aqui não tá chovendo não, hein Valeu galera, fica aí o registro, um abraço pra vocês aí Um pouquinho da Chapada Diamantina aí pra vocês Estão passando aqui na Itaquim Estão passando aqui na Itaquim Na Bahia Uma boa quinta-feira pra vocês aí Tudo de bom Parar ali na frente e comprar uns presentes As lembrancinhas Uns vasos pra mãe Umas panelas de barro e de encomenda E assim por diante Abraço galera